E no final quis me dizer Tudo acabado, mas pude ver em seu olhar Alguém sozinho, eu duvidei E até esperei algum sinal Pois afinal, o nosso amor é fundamental Você tentou, mal disfarçou sua verdade A porta se abriu e não se viu Sinceridade, você insistiu Mas não conseguiu, não convenceu Você nem eu O nosso amor é fundamental Deixe o vento ser seu guia Beijos falsos matam Tantos beijos mais sinceros Te espero Tente entender, eu e você Nosso destino Que eu tentarei ser o seu sol No seu caminho Sei que o amor pode iludir Pode enganar Não leve a mal O nosso amor é fundamental Tentos beijos mais sinceros Tentos beijos mais sinceros Tentos na casa Música Ser seu guia Beijos falsos matam Tantos beijos Mais sinceros te esperam Tente entender eu e você Nosso destino Que eu tentarei ser o seu sol No seu caminho Sei que o amor Pode iludir Pode enganar Não leve a mal O nosso amor É fundamental Tentão O Tentão 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 Tentão